A NEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, atualizou as projeções para exportações de milho em setembro. Vamos saber os detalhes dessa nova estimativa com o diretor-geral da NEC, o Sérgio Mendes. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal Agromais, tudo bem? Muito bom dia, Felipe, é um prazer falar com vocês. Uma satisfação é sempre nossa em recebê-lo. Bom, então, conta para a gente quais são as estimativas atualizadas para setembro. Houve aí um pequeno recuo na projeção, né? Esse recuo são pequenos ajustes em função de chuva. Em termos de mercado, o nosso pessoal tem, inclusive, aumentado as estimativas. Entendi. A previsão é você ter quebra de recorde, como a gente já tinha mencionado, e talvez ainda um pouco para cima do que se pensava. Então, a gente insiste nos reajustes só para efeito de equalizar exatamente o número, entendeu? Mas o número anual, esse está sendo revisto para cima, não para baixo. Mesmo assim, o volume, apesar desse reajuste aí em relação às projeções, as estimativas em relação ao volume, como o senhor estava dizendo, deve ser muito superior ao registrado em setembro do ano passado, quase 40% a mais. A que a gente pode atribuir esse cenário, assim, de tanta superioridade em relação ao ano anterior? Não, no caso, se você estiver falando do milho, é uma superioridade grande, sim. É, você teve uma... Nossa atividade, como eu sempre digo, Felipe, é função... Não é tanto dependente de mercado como eu sinto a preocupação de vocês, tá? É muito dependente de safra. Então, se você tem safras ótimas, como você teve esse ano, você pode estar certo que vai lá para cima. Se a nossa previsão de safra para o ano que vem não for tão otimista, e parece que não vai ser tão otimista, você vai ter pequenos abaixamentos, entendeu? Mas são coisas naturais e, na evolução, ao longo do tempo, você vê um crescimento incontestável, tá? O Brasil hoje é uma potência, né? Quando você fala em Brasil, hoje é uma potência e é uma segurança muito grande que você dá para o importador em termos de fornecimento, tá? É incontestável a capacidade de fornecimento do Brasil hoje em termos de grãos, seja ele qual for, né? Daqui a pouco nós vamos estar exportando trigo, que a gente já ensaia alguma exportação, mas daqui a pouco o trigo vai repetir a história do milho, entendeu? Pois é, o trigo, inclusive, o ano passado, se eu não me engano, não teve praticamente nenhum embarque, né? Foi bem irrisório, digamos assim. E agora, então, não, ele já começa aí a receber algumas demandas, praticamente em relação à projeção anterior, a projeção da NEC agora, da NEC, desculpa, já é dobrar a estimativa em relação à estimativa anterior, ou seja, aos poucos o trigo já vai ganhando também mercado, né? Já se fala em mais de 2 milhões de toneladas de exportação, né? Pois é. E em relação a... Ah, pode continuar. Pode falar. Mas a preocupação maior nossa hoje, Felipe, se você quiser centrar bem a tua... Vamos aproveitar bem os poucos minutos que a gente tem aí. Seria com parte burocrática, entendeu? É isso que preocupa a gente. Então, os entrabes burocráticos... Você tem, por exemplo, a parte de recebimento, recebimento do dinheiro daquilo que você exporta, né? Se você não tiver o certificado sanitário entregue para o importador, você não recebe. Você não recebe o dinheiro da tua exportação. Então, isso hoje é uma preocupação muito maior do que uma preocupação de mercado. Que, lógico, a preocupação de mercado sempre vai existir. Mas a preocupação grande hoje é com esse desencaixe, entendeu? Você não tem número de fiscais suficientes para emitir o certificado imediatamente, tá? Se você perder aí um dia de certificado, você está falando em 120 milhões de dólares de desencaixe. Que empresa que aguenta isso? Você solta hoje de quatro a cinco navios de soja por dia, por dia. Um navio de soja significa 30 milhões de dólares, ele carregado, né? Então, você está falando em cada dia, você está falando de, no mínimo, 120 milhões de dólares. Que empresa deixa de carregar se você atrasar um dia. Se você atrasa dois, três, você já vê o tamanho da encrenca colé. Então, esse tipo de preocupação, hoje para nós, nesse momento, é muito maior do que mercado. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor. A relação... O Brasil tem um potencial muito grande ainda em aumentar ainda mais as exportações, né? De grãos, porque... De grãos, cereais, porque a produção nossa tem aumentado a cada ano. Mas aí, então, existem traves burocráticos que prejudicam um pouco o setor ainda, né? É, porque veja o seguinte, a produção também, a gente não pode aumentar do jeito que me pareceu entender que você tinha jogado. No ano passado mesmo, nós tivemos quebra de produção. Então, você vai ter 20 milhões de toneladas a mais de exportação de soja em relação ao ano passado, que teve uma quebra, tá? Então, essa preocupação de quebra, de sazonalidade, sempre existe. A preocupação de mercado, eu acho que a gente está passando hoje uma segurança muito grande para o importador. Então, eu diria que hoje, a grande preocupação, desculpe, é a gente estar perfeitamente equilibrado na parte burocrática. O número de fiscais, da parte agronômica, tá? Eu não estou falando da parte de carnes, eu estou falando da parte de exportação de grão. É insuficiente e a gente está tendo problemas, tá? Começa a ter problemas aí, nessa parte de recebimento do produto. Muito bem. Isso machuca, assim, né? Pois é, esse movimento todo de exportações que a gente tem observado aí pelas projeções de vocês, também pela projeção de outras entidades, consolidam o Brasil aí como um importante, um dos grandes responsáveis pela alimentação do mundo? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Hoje o Brasil deve responder por... Tem cálculo recente feito aí, mas eu sei que vai parecer pouco, mas não é brincadeira. 10%... Eu não estou falando de alimento, tá? Eu estou falando de 10% das exportações nossas. O Brasil é responsável por alimentar 10% do mundo. Se você considerar que todos os países exportam, 10% é uma exportação. Veja o número de países que tem aí concorrendo com a gente. 10%, eu sei que se você perguntar isso de chofre, o nosso pessoal vai falar, não é 30%, o Brasil é 40%. Não é. É que a gente tem a primazia na maior parte dos produtos, entendeu? Você fala em café, é o primeiro. Você fala em soja, é o primeiro. Milho não era, agora é o primeiro também. Citrus é o primeiro, entendeu? Muito bem, Sérgio. Então, pode concluir. Não, não, é isso aí. Quer dizer, é importante pela base que você tem e por tudo que representa. Mas a gente tem que ter a realidade de que, se você confrontar com o mundo inteiro, em termos de participação, nossa participação anda aí, em torno de 10%. Mas se você tirar esses 10% do Brasil, o mundo morre de fome. Esse é que é o problema. Entendeu? Com certeza. E a segurança que você transmite exportando esses 10%, com perspectiva sempre de aumentar. Sérgio, queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Agronotícias hoje. Deixar o espaço sempre aberto, porque o senhor volte aí com assuntos pertinentes para o agro, esses e outros assuntos, viu? Muito obrigado mais uma vez e tenha uma ótima quinta-feira. É um prazer, viu, Felicipe. E hoje a gente, porque a gente pretende usar vocês.